Eu perdi o Obito e a RIM Não cheguei a tempo com o meu Hirashim E ter que olhar pra Kushin assim Pensando que meu filho vai crescer sem nós, sem mim Quem é esse mano aí, que quer destruir minha vila Acabar com minha família, que tenta tirar minha vida Eu só tento entender Que eu perdi muito do que eu tinha Não posso perder a Kushina, eu quero que meu filho vive Nem que eu derrote esse ninja na mão Usando o deus voador do trovão Pela minha fama de quebrar vilão Como flash ofuscando tudo na minha direção Sobra do fogo, flash de gonohai Melhor que corra se vê o ninja high Parece um bom moço, mas na luta é outra Teve sua escolha, pega essa kunai Tobirama, a frente do velho Sarutobi Kiraya sabe da fama, me engançou da Reli de Shinobi Nica sem maldade, você pensa que me engana Baby, olha o tempo no meu role Esse é muito verde que ela ama Vou fazer um narutinho Só clama por quarto Hokage Quando te chamar na pare, vem, joga com agilidade Vem na vibe do Hyundai Sabe que isso é muito hard Modo Senna e Diversidade Baby, só Minato na Mikaze Se me encara, então Mikaze Kaze Kaze Não é brabo quando o assunto é velocidade Eu falo pra minha Ferrari Rápido tipo Minato Eu corro, corro, mas cê nunca me alcança, vem Desde cria eu cê mandava bem Ganhei nem mais a mentalidade além Tio nem tão cedo, mas o que que tem? Eu sou assim, vela demais, me torna Jonin Sinto que o topo tá perto pra mim Só pisando no fundo nesse Hiraijin Eu acelero, yeah Mano, cê sabe que eu acelerei Com o Hiraijin me teletransportei Me traz o manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah Olha no topo o rosto do sensei Tipo relâmpago eu já te passei Esse rasenho eu juro que acertei Eu acelero, yeah, yeah, yeah Sabe que eu acelerei Com o Hiraijin me teletransportei Me traz o manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah, yeah Olha no topo o rosto do sensei Tipo relâmpago eu já te passei Esse rasenho eu juro que acertei Se avistar o Minato na sua frente Fuja imediatamente Dizem que é o pupilo de Jirai Seu poder é tão surpreendente Tipo um ser unipresente Gênio tipo Itachi Madara Desapareço tipo sumidão Reapareço com a Kunai na mão Sua bicho dama não vai passar não Ninjá mascarado vou ser um vacilão Corpo intangível e eu não te acertei Mas vejo além desse teu xaringão Só pega o Jutsu que eu criei A Kunai tá voando esse é o Rasengan Muito mais velocidade que tá de capa saco Correndo mais do que o Bolt dirigindo minha Ferrari Quem é o Flash comparado ao Minato Namikaze O Madara de BM e o Jet do Hoshigaki O Kakuzu de Kamara e o Hidan de Maserati Rito saltando no tempo Sonic passando fadas E aceleração da load o cavaleiro de verdade Nem o papalega pega minha velocidade Eu acelero yeah Mano cê sabe que eu acelerei Com Hirashimi teletransportei Me traz um manto que agora eu cheguei Eu acelero yeah Olha no topo o rosto do Sensei Tipo relâmpaga eu já te passei Esse Rasengan eu juro que acertei Eu acelero yeah 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 Sabe que eu acelerei Com Hirashimi teletransportei Me traz um manto que agora eu cheguei Eu acelero yeah yeah Olha no topo o rosto do Sensei Tipo relâmpaga eu já te passei Esse Raseng eu juro que acertei